MÚSICA Já estamos com o Ricardo Bramão, diretor do TalkFest. Bem-vindo ao CC, Ricardo. Sétima edição. Eu já estive presente em várias edições. Aliás, estamos a falar disso. Estivestes tu, a Rita Camarneiro também, não é? Muitos daqui que já passaram pela equipa costumam estar presentes. E Sara, certamente, há de chegar ao convite 2019. Fica já escrito. Fica registrado. Olha, já está aqui. Vou ficar muito ofendida, Ricardo, senão... Está já registrado. Vamos começar já com esta sétima edição. Qual é a principal novidade? Eu sei que o TalkFest costuma sempre destacar pelas conferências, mas é muito mais do que as conferências. Sim, o evento, felizmente, tem sido potenciado de ano para ano, todos os anos. Temos evoluído, temos sempre tentado fazer surpresas, colocar. Mas acho que este ano o enfoque foi muito nos Iberian Festival Awards, na gala, que no ano passado esteve em Barcelona. Jogotou, obrigou-nos a ter novas categorias, obrigou-nos a ter mais diversidade de festivais, de países lusófonos, países hispânicos, festivais académicos. Colocar mais gente a ser premiada pelos trabalhos que fazem ao longo do ano. É uma gala que é transmitida também em TV e rádio, com mais atuações ao vivo. Foi muito por aí ser um momento impactante para todos. E quem for à gala, que esteja confortável, tem bar aberto, aproveitar isso tudo. Foi muito o enfoque na qualidade destas pessoas. que trabalham o ano inteiro, os promotores, as marcas, os artistas. E que no fundo aquele momento seja um momento de celebração. Claro que há vencedores, há vencidos, mas que no fundo saiam de ali sinergias para serem trabalhadas ao longo de um ano. É o encontro deles. Claro que sim. E isso acontece logo no dia 15 de março. É verdade. E depois no dia 16 de março acontece tudo o resto. É verdade, o dia profissional. Se calhar fizemos ao contrário, não é? Sim. Foi o seu final. Nós comentámos aqui, normalmente a gala sempre foi à quinta-feira, portanto decidimos manter isso. Mas o dia seguinte foram, é tudo a acontecer. Há sempre quatro salas em simultâneo com programação, as conferências, apresentações profissionais, científicas e os seminários. Portanto, o difícil é escolher. As pessoas têm que fazer o trabalho de casa, qual escolher, qual é a temática que eu vou ver, com qual oradora quer falar, qual é a pergunta que eu quero colocar. Mas, além disso, há exposições fotográficas, há freio de emprego, queremos. Há também, pela primeira vez, também um encontro exclusivo dos promotores festivais a nível ibérico, à porta fechada. É um momento que queremos que seja trabalhado com uma distância a dois anos. E isto também vem do fruto de serem-nos potenciados desafios e nós queremos colocar à prova estas pessoas. O que destaca aqui do segundo dia do TalkFest, e tu se calhar sabes isso, como estiveste lá no ano passado, na temática de abertura, as conferências são mais curtas, as apresentações são mais curtas, diminuímos o tempo de cada uma coisa para existir mais gente e a menos tempo lá. E porque as pessoas também hoje têm menor disponibilidade para estar. Portanto, é tudo num dia, portanto, perdem aquele dia e perdem o seu trabalho ao longo do ano, quase assim. E quais é que são as temáticas, assim, mais apelativas ou mais esperadas deste ano? Nós, 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 há várias temáticas que gostamos de falar para nós darmos sempre de jeito as temáticas fraturantes. Aquelas que muitas vezes nem todos querem discutir, mas que nós, no ano passado, falámos da questão do terrorismo, por exemplo, foi muito importante. Este ano há duas temáticas que, para nós, são as que têm mais e mais, mais oradores internacionais, que são muito importantes. Para já, vamos ter a CEO do Royce Calde, a Signal Opdrup, que vai falar das razões de esgotar o seu festival todos os anos. Já há vários anos, há mais de uma década que esgota o seu festival, quase sem o alinhamento de sair. Quais são as razões, o que é que tem? É um festival com mecariz de sustentabilidade, que hoje é comum falar-se desse ponto, mas quando ela começou na Dinamarca, há 15 anos, ou o festival começou há 15 anos a falar disso, era novo. Portanto, são muitas dessas razões e depois a temática com muitos promotores de Espanha, ou seja, com os promotores dos principais festivais de Espanha, que vão falar porque Espanha teve um ano de incidentes em festivais. Ou seja, o cardeiro, a questão da água, ser ou não de acesso gratuito ao festivaleiro, tinha um preço muito alto. São questões que, certamente, com a evolução dos nossos festivais em Portugal, também vamos atravessar essas dores de crescimento. Portanto, é um bocadinho precaver-nos o que é que eles vão ali falar, o que é que aconteceu em 2017 em Espanha. Foi um ano excelente em termos turísticos para os festivais, mas teve muitos problemas, teve muitas incidências. Então, o que é que nós podemos precaver-nos? São talvez esses dois pontos dentro das conferências que destacam. Ricardo, eu queria saber como é que os nossos festivais, os festivais nacionais, são vistos lá fora, pelo resto da Europa, não só pelos espanhóis, mas pelo resto da Europa. Eu vejo enquanto o público. O público consigo perceber isso quando o público nos visita. E o que é que eu tenho... Percebo que, se calhar, o impacto das marcas nos nossos festivais é muito maior que lá fora, mas isso também temos que perceber que, se calhar, se não fossem as marcas a estar envolvidas nos festivais, é um fenómeno muito português, também um pouco de Espanha. São os dois festivais da Europa, são os dois países da Europa que mais nem os sponsors têm. Não teríamos a qualidade dos cartazes este ano. Então, os festivais estão, em termos de alinhamento, está muito bom aquilo que temos nos nossos festivais. Mas aquilo que os festivais também, este ano, estão a começar é a implementação de novas tecnologias. Lá fora, os grandes festivais, os festivais de Caribe Intermédio, já não se pagam. O dinheiro já não existe, o dinheiro físico. Cá ainda é muito comum vermos nos festivais, os grandes festivais, os festivais de Intermédio, isso. Isso está a mudar, palatinamente, porque era visto como um custo, uma nova tecnologia, ou, se calhar, como um investimento, e conseguir, através da exigência do público internacional, não alterar também os nossos hábitos do português, pois tem mais resistência a aplicar as novas tecnologias. Claro, até porque, realmente, Portugal está nos mapas de festivais, não é? Isto é bom para nós, não é? As outras pessoas vêm de cá de fora, também é bom para a nossa economia, de certeza, não é? Claramente, claramente. Claramente, e, portanto, que o turismo de Portugal tem um setor próprio, está envolvido no evento, tem um setor próprio só de apoio aos festivais de música, mas é claramente isso. O nosso estudo anual indicou, no ano passado, 272 festivais de música em Portugal. É um número muito elevado, ou seja, perante o nosso déficit socioeconómico, perante as dificuldades que temos, esforçamos muito, há um grande trabalho a nível de associações culturais, a nível dos promotores privados e públicos, em ter algo que consiga captar público. E também, a verdade ou não, é que muitas festas passaram a dominar-se o festival, estão também, de uma forma, com um enriquecimento cultural muito maior. Eu acho que esta área tem, e aqui também, se calhar, um pouco nos orgulhamos um bocadinho, é que esta área, ajudámos um bocadinho a profissionalizar esta área de modo mais transversal. Que o conhecimento não tivesse apenas de dois ou três promotores, mas tivesse mais transversal. E isso obriga a competitividade a crescer todos, os grandes, os médios e os pequenos. Até porque é Portugal interno, é uma coisa central. Todos os municípios, litoral, interior, todos têm festivais. Eu já estive presente no TalkFest e uma das coisas que mais me fascinou foi o facto do networking, de estar naquele espaço, estarem reunidas pessoas todas da área dos festivais, ligadas à música e assim, e poderes conversar sobre assuntos totalmente random. Isso é uma preocupação vossa quando vocês estão a fazer a programação, de chamar, ok, vamos chamar esta pessoa ligada à música, mas desta área? O nosso enfoque, por exemplo, nas conferências, é ter quase como uma visão 360 graus da área. Ou seja, se vamos falar de ativações de marca, vamos colocar um orador da empresa que faz ativações de marca, vamos colocar marcas que hoje estão ativas nos festivais, vamos falar com o promotor que coloca no seu festival de marcas a ativar. Portanto, é dar aqui um conhecimento de todos. Quando falas muito bem, Fábio, da questão do networking, é isso. Tu, se calhar, se tentasses falar com aquelas pessoas todas ao longo de um ano, não consegues. E ali no TalkFest daquele dia vais falar com elas. Vais tirar o trabalho, depois vais trabalhar, passa a redundância ao longo de um ano. Perfeito. Olha, mais que perfeito. Eu, por acaso, nunca fui, mas... Então, claramente convidados. Nós temos até três convites para a Gala dos Iberim Festival World. Têm as atuações de Miguel Araújo, dos Desacato, dos Wales, Madre Paz. Cartaz de Luz. Tanto para virem, terem connosco e estarem todos presentes. É um momento de festa também. Queremos contigo, queremos convosco, porque só assim é que também evoluímos. Oh, muito obrigado. Muito obrigada. E que esta sentimento de sã seja outra vez um sétimo. Sim, exatamente. Esperemos que sim. Acho que muito do nosso crescimento não é nosso, é de quem nos visita e que sabe o segredo muito daquilo que é o que se passa dentro das salas. E é a qualidade daqueles oradores que dão os seus testemunhos da interação que é criada. E acho que é isso, só lá estando, é que se percebe o valor do nosso evento. E, portanto, as pessoas também nos fazem muito crescer. E é um agradecimento a todas elas. E é um agradecimento a todos os seus testemunhos, e também a todos os seus testemunhos, e o Museu das Comunicações. Obrigada, Ricardo. Obrigado.